Pessoal, boa tarde, aqui é o José Rones. Pessoal, fazer um vídeo aqui agora, mostrando pra vocês, aqui no meu sítio Sul da Roça, o trato que eu estou fazendo com meus gados aqui no sítio Sul da Roça, pra estar mantendo meus gados assim, com escódio corporal bom, mesmo com o período longo de estiagem que a gente está tendo aqui no sítio Sul da Roça, no município de Caraí de Minas, norte de Minas Gerais. Alguns seguidores aí me perguntaram, pô, Sô da Roça, mais uma seca dessa, a gente vê suas pastagens aí, você tocando o gado, praticamente não tem capim. O que você está fazendo pra estar mantendo esse gado aí, com escódio corporal bom, igual eles estão? Bom, pessoal, aqui eu estou fazendo isso. Antes eu estava servindo milho com palha pra eles, pra meu gado, e agora eu mudei, estou dando fubá de milho, que é esse milho moído, estou dando ele bem moído mesmo, praticamente o fubá, pra que o gado aproveite e aproveite 100% do milho, pra que não haja perca. A palha é muito, muito bom mesmo, o gado até prefere o milho na palha, mas o milho na palha acaba desperdiçando um pouco, então eu resolvi estar guardando o meu milho lá na palha, pra mim estar fazendo, dando galinhas, deixando um pouco pra mim plantar, vou estar debulhando pra mim estar plantando novamente esse ano, e resolvi comprar o fubá pra mim estar dando pro meu gado. Vou estar soltando esses quatro aqui agora, que já terminaram de comer, e colocando ração de milho aqui novamente, e passando mais quatro. Ei, 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 gaúcho, olha só a beleza, aqui está o gaúcho, a novilha. Ah, a janja, olha só pessoal, ela está engordando comendo milho. A gente recebe muitas críticas quando se trata de pecuária, porque o pessoal fica criticando, ah, só o milho não vai resolver. resolve pessoal, o que não resolve é você ficar parado aí, imerce, sem fazer nada, pode dar até mesmo o milho na palha, que o gado vai estar engordando e melhorando aí o escório corporal. Aqui, eu estou servindo fubá de milho pro gado, olha só, em um carrinho de mão. Então, tem um coxinho pequeno aqui, que tem aquele outro coxo aqui, que é de tambor. Eu coloco para duas cabeças aqui, desse coxo aqui, para uma cabeça em cada um dos demais coxos. Aqui, eu também coloco só para mais uma, no carrinho ir para uma, e no coxo do tambor para duas. Vou estar soltando ali, mostrando para vocês aqui, eles vindo comer. Estressado, 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 e comando, gomado, gomado. Tchau, 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 tchau. Ei, ei, via, ei. Via, ei, via, ei, via, ei, via, ei. Cafezinha. Isso, cafezinha. Era você mesma que eu queria. Cafezinha comer ali agora com a, com a revista. Gomado aqui, eu vou passar mais uma, para estar comendo lá no outro curso. Estressada, 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 estressada. Estressada. Eita, estressada, está com medo de estressada. Olha só A revista já deu uma melhorada Boa também Rapidinho Como eu estou dando pouco Rapidinho elas comem Olha lá a cafezinha boa Cessa rua A cafezinha A cafezinha Segundo o rapaz que veio aqui Está dando toque Nos meus gados aqui Para ver se já estão com bezerros Estava prenha Com quanto tempo Segundo ele ela tem 4 meses Um bezerro de 4 meses aí na barriga Pensei que já estivesse maior Mas segundo ele Só 4 meses A revista Segundo ele Segundo ele não demora a parir Já está com bezerro muito grande Está pertinho de parir A gomada Também Pertinho de parir Deve parir no mês que vem Agora se não parir neste mês ainda No mês que vem Ela vai estar parindo No mês de setembro Tem apenas aquelas novilhas E a que perdeu Que não tem bezerro Graças a Deus Segundo ele Ele deu o toque Não foi tração Foi o toque com a mão Pelo reto Bom pessoal Aqui eu estou Dando o milho Para suprir Suprir as carências Dos alimentos Do pasto Dos frutos Que eles estão comendo Frutos e folhas Nativas Do cerrado Vem dando certo E aí Como vocês estão alimentando Seus gados Deixe aí nos comentários Deixe críticas Sugestões Se inscreva no canal Se não forem inscritos Obrigado E fiquem todos com Deus